Vamos nos sentar, cômoda, inconfortávelmente. Eu já disse muitas vezes antes e gostaria de repetir, o nosso corpo está dentro da mente. A gente normalmente pensa que a mente está dentro do corpo, mas não. A nossa mente é maior que o corpo. Você sabe, quando você está feliz, qual é o sentimento que você tem? Você sente que algo está se expandindo dentro, assim. Quando você está infeliz, o que acontece? Sente que você foi comprimido. Alguma coisa dentro de você colapsou, foi apertada. Então, há algo dentro de nós que se expande, que nos dá um sentimento de felicidade, de relaxamento, de paz. E quando algo se encolhe, você se sente muito inconfortável. O que é isso? Isso é a nossa consciência. Isso é a nossa mente. Então, a nossa mente é maior que o nosso corpo. Nós temos cinco camadas para a gente. A primeira é o nosso ambiente. Nosso ambiente é o nosso corpo. Se há veneno no ambiente, nosso corpo não pode sobreviver. Então, o nosso ambiente é o nosso primeiro corpo. Ok? O segundo é o nosso corpo físico. O terceiro é o corpo do prana, da energia. Se não houver respiração nesse corpo, ninguém nem mesmo liga para o corpo, assim? Eles vão só ir lá, colocar embaixo da terra ou vão cremar. Então, a respiração, o prana, né? É o terceiro corpo. E depois, você tem o aspecto intuitivo de você. Esse aspecto de bem-aventurança em você. Então, hoje a gente vai meditar. E enquanto a gente medita, a gente se senta com a coluna reta, o corpo relaxado. E vamos elevar os nossos ombros para cima para tocar as nossas orelhas. E abaixo. Mais uma vez, inspira. Eleve os seus ombros. E depois, expira. E traga os ombros para baixo. E mais uma vez, inspire. Quando você eleva os seus ombros para tocar as suas orelhas, você está alongando a sua cor. Enquanto você expira, traz os ombros para baixo. E relaxe o corpo. Agora, vamos fixar o nosso olhar a 30 graus na nossa frente. Fixe o seu olhar na sua frente. No chão. Olhos abertos. Mantenha o seu olhar fixo. E mantenha o seu corpo parado. E agora, vamos cantar o om, três vezes. O significa paz e amor. Inspire. 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 Oooooooom. Sinta o som reverberando por todo o seu corpo. Sim, eu sou ao redor de todo o seu corpo. Sim, eu sou ao redor de todo o seu corpo. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Seus olhos estão fechados, mas a sua mente ainda está na sua frente. Sinta o som reverberando por todo o seu corpo. Deixe estar. Sinta o som reverberando por todo o seu corpo. Sinta o som reverberando por todo o seu corpo. A sua presença, no espaço de um pé, mais ou menos 30 centímetros na sua frente. Você está inspirando a partir deste espaço e expirando neste mesmo espaço. Faça de 30 centímetros bem na sua frente. A partir da sua cabeça e para todos os lados do seu corpo. Tenha todo esse espaço ao seu redor. Mantenha a sua atenção neste espaço de onde a respiração está se movendo e de onde você está tirando o ar. Onde temos o mundo, onde temos o mundo, a parte do mundo e o mundo, a mente não se abriu, a mente não se abriu. E agora estando esse espaço até um metro A natureza da mente é fugir Ela quer escapar e deixe que ela vá para uma distância de até 3 metros na sua frente A sua mente está nesse espaço de 3 metros Lentamente, tome uma inspiração profunda E aí, com um sorriso, ver se... E agora vai voltando de 3 metros para 1 metro. E agora vai voltando de 3 metros para 1 metro. E respire. Traga a sua mente para esse espaço de 1 metro. E para o espaço de 30 centímetros. A sua atenção está aí na sua frente. Agora reduza esse espaço para apenas 15 centímetros. Traga a sua mente mais próximo, sua atenção mais próxima. E agora vamos manter a nossa atenção no nosso corpo. Traga a sua atenção para as suas roupas e para a sua pele. Mantenha a sua mente entre a sua pele e as suas roupas. Note a mudança no padrão da respiração que já ocorreu. Compre o seu próprio corpo. O seu corpo é um presente precioso, dado a você pela natureza. E leve a sua mente para dentro. Sinta os seus músculos, os tecidos e todos os órgãos internos. Mais uma inspiração. E aí, espire. E note agora que o ar está vindo para dentro do seu corpo. Você está inspirando bem no centro do seu corpo. E você está inspirando a partir daí. Quaisquer sentimentos que estejam aí agora. Você pode estar com sentimentos agradáveis ou desagradáveis. Mas deixe estar. E aí, espire. Tome uma inspiração profunda, segure e então deixe, tome mais uma inspiração profunda, segure o ar e deixe. Agora leve sua mente para suas costas. Tome consciência das suas costas. Leve sua atenção para a parte de trás da sua cabeça, atrás do pescoço e as suas costas. E agora vamos tomar consciência do espaço de um pé atrás da nossa encosta. Apenas tome consciência de todo o seu ambiente. E tudo o que há atrás de você. Tome consciência do espaço vazio acima da sua cabeça. Até o teto do ambiente em que você está sentado. Agora deixe ir todos os seus esforços. É isso que você está sentado. E tudo o que você está sentado. Quaisquer pensamentos que esteja ouvindo a mente, apenas deixe que venha. Deixe que venha em todos os pensamentos. Seja uma testemunha. Seja uma testemunha. Seja um enterador. Você não faz os pensamentos. Você apenas é um testemunha. Você apenas é um testemunha deles. Neste momento. Seja um tempo de ver a saudade. Seja um perigo. Inspire, deixe ir todos os seus esforços. Neste momento, não há nada a fazer e nada a saber também. Não há nada a saber, não há nada a saber, não há nada a saber. A fia-nura, não há nada a saber. você relaxa e deixa ir, qualquer desconforto, deixa estar, relaxe, mais e mais. Amém. 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 Amém.